Outra vez o mar Meu barco balançou E o forte vento então De novo me assolou Mas desta vez, Senhor Sozinho me senti Pois quando eu olhei No barco não te vi Então quando eu pensei Que ia perecer Andando sobre o mar Jesus eu pude ver Em minha direção Sua mão se estendeu No mesmo instante o mar E o vento rependeu Aí eu entendi Que cuidarás de mim E mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Sem fim está minha fé Posso andar sob o mar Te amo, ó Senhor Perdão por reclamar Então quando eu pensei Que ia perecer Andando sobre o mar Andando sobre o mar E o vento rependeu E o vento rependeu Aí eu entendo Aí eu entendi Que cuidarás de mim E mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Eu sei que estás aqui Se firmes da minha fé Eu posso descansar Eu posso descansar Não disse pra mim Eu sei que está aqui Porque você está aqui O que é isso?